Semana, vintinho! Acácio CDs Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, é? Levanta o copo, vai! Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar de vida a lista liga pra você Te usa e joga fora E para de se enxergar, de se iludir O que cê tá passando, já passei, mas eu sobrevivi Supera! Ele tá fazendo de capete o seu coração Promete pra mim que dessa vez não sempre é cala não De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Supera! Em nome das copas, não tem um ou de par Flanquerai! Minorado! E eu tô me jogando logo na lenda da círcula Gravizio! Choque da Bahia! Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar de vida a lista liga pra você Te usa e joga o copo em cima Joga a mão só, manda um e diz o que? Para de se enxergar, de se iludir Para de se enxergar, de se iludir Mas eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Mas eu quero Supera! Ele tá passando de capete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Promete pra mim que dessa vez De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Como é que eu vou superar um baile desse, gente?